O que é isso? 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 Apareceu na televisão com o dinheiro na cueca. Se defenda, deputado. Diga aí. Vai dar o dinheiro que estava na cueca. Se defenda. Pega o jatinho do Hulk. Que tem você, rapaz? Que roubou, rapaz. Quem tem refém tem dinheiro lá. Ah, ladrão. Sai você. Sai você. Que democracia é essa você? É, a democracia do roubo, né? Sai você. Olha o demônio que eu encontro aqui, olha. Olha o demônio que eu encontro aí, galera. Satanás do inferno. Está aqui na Harvard se achando bacanudo. Demônio. Imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha que o senhor faz pelo país? Agora a gente viu o senhor de longe. Que safado. Não dá risada seu merda. Seu safado. Seu ladrão. Você é um ladrão. Seu merda. Seu merda. Ladrão. Filho da puta. O que é seu tá guardado e tem mais, viu? Seu bandido, não coloca a mão em mim, meu irmão, não coloca a mão em mim, seu merda, seu filha da puta, seu bandido de merda, tu é um bandido acabando com o Brasil, seu velho filha da puta, seu merda, eu tô acabando com o Brasil, seu filha da puta. É só se inscrever no meu canal agora, é só se inscrever no Tenheiro, você viu o vídeo todinho, compartilha o vídeo, curte e se inscreve, beleza?